Fala meus caros, como estão vocês? Eu espero que bem. Chegamos a mil inscritos. Quero agradecer a todos pela audiência e preferência por nosso canal. Só que é uma parceria. Sem cada um de vocês, esse canal jamais seria o que é. Obrigado. Vamos ao vídeo de hoje. Que o R36S é um sucesso de vendas, ninguém pode negar. Temos algumas questões na construção dele, como os botões de ação, thepad e gatilhos. Em apenas uma live, mostrei como amenizar grande parte desses problemas. Pra quem não viu, o link está aqui no card. Já falamos sobre a instalação e atualização do ArcOS, utilizando um ou dois cartões de memória. Em outro vídeo, mostramos 5 dicas de ouro para utilizar o sistema de maneira correta. Tá tudo aqui no card. O ArcOS é um sistema sólido, com amplo desenvolvimento e atualizações regulares. Com certeza é o melhor sistema para ligar e jogar. Mas há outras duas opções de sistema para o R36S, compatível também com o R35S. Fiz um short utilizando o Uno Official OS, aliado a um donga Wi-Fi, podendo assim desfrutar dos jogos do PC por streaming. Utilizando o Moonlight. Muita gente achou que era fake o God of War na tela do R36S. Outro sistema, também utilizado pela comunidade, é o Umberelec. Baseado no Emuelec, muito utilizado em TV Box. Tem alto grau de customização e otimização. Durante esse vídeo, você vai conferir onde baixar as últimas versões e como instalar esses dois sistemas. A minha recomendação é que tenha um cartão extra para acompanhar e fazer o passo a passo. Caso não goste nenhum dos sistemas, é só voltar com o cartão do ArcOS. Antes de começar, apresentar os sistemas, remova qualquer cartão de memória do aparelho. É importante seguir todos os passos, ver o vídeo com atenção, senão vai se deparar com essa tela e pensar que seu console estragou. Então vem tranquilo, deixa o like, inscreva-se e compartilha com o parça que tem um R36S ou um R35S. Vamos começar apresentando o Nofficial OS. Esse sistema é um fork do JellOS. Sistema amplamente desenvolvido, tinha parcerias com os fabricantes. Os portáteis vinham de fábrica com esse sistema. Em determinado momento, parece que a relação foi abalada e pararam de desenvolver o JellOS. Então o desenvolvedor RetroGFX criou um fork do projeto, seguindo seu desenvolvimento com o nome de Unofficial OS. Implementou também a compatibilidade com Polkid RGB20S, que é o hardware base do R35S e R36S. Dentre as principais funcionalidades que temos nesse sistema, temos o Moonlight para streaming de jogos do PC e também o VPN TallScale. Essa combinação com o Dongle Wi-Fi permite que você possa jogar toda a biblioteca do seu PC na tela e controles do R36S, de qualquer lugar do mundo. Sabendo do que esse sistema é capaz, vamos à instalação. Baixe o arquivo no comentário fixado. Em seguida, descompacte o arquivo. Utilizando um adaptador, conecte o cartão de memória no computador. Grave a imagem com o Win32 Disk Imager, Rufus ou Balena Etia. Vou utilizar o Win32 Disk Imager aqui. Selecione a imagem, selecione a letra do cartão microSD, clique em Write e Confirme. Assim que terminar a gravação da imagem, remova o cartão, insira no aparelho, ligue o console. O sistema terminará a configuração inicial. Se por acaso você se deparar com essa tela, não se preocupe, eu deixei no comentário fixado o arquivo para a correção desse bug. Conforme o sistema, você baixa o arquivo correspondente, insira o cartão no computador, localize a partição boot. Caso não apareça a partição, clique com o botão direito no menu Iniciar, vai em Gerenciamento de Disco, localize o cartão de memória. Pelo tamanho mostrado aqui na lateral, fica mais fácil localizar. Clique com o botão direito em cima da partição boot, vai em Alterar letra de unidade de caminho, clique em Adicionar, selecione qualquer letra para a unidade, clique em OK e OK novamente. Basta copiar para dentro da partição boot o arquivo que baixamos substituindo o existente. VOLTE COM O CARTÃO PARA O APARELHO Caso desejar utilizar apenas um cartão de memória para sistema e jogos, a coisa complica, porque a partição de jogos desse sistema não fica acessível no Windows. Tem formato EXIT 4, acessível apenas via Linux. Caso insista em utilizar apenas um cartão, a única maneira de transferir os jogos no Windows é via Wi-Fi, com dongle Wi-Fi e adaptador OTG, utilizando os recursos disponíveis do sistema, o Samba. Se for utilizar dois cartões, basta usar o cartão de jogos na TF2 Games, o mesmo utilizado no ArcOS, ou qualquer outro cartão formatado em EXFAT na porta TF2 Games. O sistema cria as pastas em um cartão previamente formatado. Daí é só alimentar as pastas com seus jogos e BIOS. Se fizer do zero, tem o link na descrição do Wiki do Unificial OS, listando as BIOS e formatos requeridos para cada plataforma. Com atenção e paciência você chega lá. Não vou abordar neste vídeo o Moonlight. Em breve tem um vídeo no canal explicando melhor sobre. Por enquanto, vou mostrar apenas as opções de sistemas disponíveis para o R35S e R36S. Antes de irmos mais a fundo nas funcionalidades. Fica ligado no canal, já se inscreva e ative o sininho para não perder o vídeo de configuração do Moonlight assim que ele sair. Você conhecia o Unificial OS? Acha que é uma boa alternativa ao ArcOS? Fez ou vai fazer a instalação dele no seu portátil? Fala para mim e para toda a comunidade suas experiências com esse sistema. Vamos ao outro sistema alternativo para o R36S, o AmberElec. Foi desenvolvido inicialmente para todas as versões horizontais e verticais do AmberNIC RG351, P, M, MP e V. E também o RG552. Esse sistema antes era conhecido como 351-Elec. Mudaram o nome da distribuição para AmberElec. Um nome que é mais abrangente. É um fork do Emuelec, baseado no CoreElec, LACA e o Batocera. A versão estável, apesar de parecer desatualizada em relação aos anteriores, ainda é uma ótima opção de sistema para o R35S e R36S. Para alguns usuários é um saco fazer configurações dentro do Retroach. O que realmente é um pouco complicado, requer prática. Nesse sistema, temos gerenciamento das configurações do Retroach diretamente pelo menu. Desta forma, conseguimos alterar essas configurações de maneira mais intuitiva. Então, se quer configurações avançadas em uma interface simples, esse é o sistema. Vale a pena conferir. Baixe o arquivo que está no comentário fixado. Descompacte. Faça o flash da imagem em um cartão de memória. Quando terminar de gravar, egete o cartão do PC, insira no console, ligue. O sistema irá fazer as configurações iniciais. Aguarde até aparecer o menu de seleção das plataformas. Desligue o seu portátil e nunca utilize o botão de ligar para isso. Faça como no ArcOS, apertando Start, Indem Kit, Shutdown System e Confirme. Retire o cartão e conecte no computador. Copie o arquivo de correção que baixamos para o cartão na partição Games dentro da pasta Ports. Remova o cartão com segurança. Insira no aparelho. Ligue. Vá até a opção Ports. Execute o script. Desta forma, os botões de volume funcionarão como deveria. Se for utilizar apenas um cartão de memória para sistema e jogos, basta desligar o console, tirar o cartão de memória e copiar os jogos e BIOS para dentro da partição Games. Você pode utilizar o cartão que veio na TF2 Games, copiando o conteúdo de lá para dentro do cartão de memória, ou utilizar a mesma lista de BIOS e formatos suportados do Inofficial OS e ArcOS para criar o seu cartão do zero. Os links estão no comentário fixado. Esses dois sistemas têm uma interface muito parecida. Nas opções de configuração, uma ampla variedade de opções, que facilitam a personalização. Qual é o melhor? É uma questão muito difícil para recomendar. Cabe a você testar cada uma delas, e depois vir nos comentários compartilhar suas experiências. Particularmente, entre os três sistemas disponíveis para o R36s, tenho gosto por todos, cada um com suas vantagens e desvantagens. O ArcOS é simples e objetivo. O Inofficial OS conta com Moonlight VPN para streaming de jogos do PC em qualquer lugar que tenha Wi-Fi. Já o Amber Elec me surpreendeu pela estabilidade e configurações avançadas através do menu. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe o like. Caso tenha alguma sugestão de configuração ou dúvida, deixe nos comentários. Eu sou o Michael, você está na Arcade Fan. Inscreva-se e ative o sininho para acompanhar em primeira mão os vídeos do canal. Valeu!